Terça-feira chegou então as dias de notas de atualização, sempre faltando algum evento, né, ou outro comparado aos spoilers que eu divulguei nos finais de semana aqui pra vocês no canal. Então eu vou mostrar pra vocês o que que está oficialmente divulgado nas notas de atualização e vou falar pra vocês o que ficou pendente nas notas de atualização referente aos spoilers informado aqui no canal também. E eu gostaria de comentar com vocês sobre as minhas expectativas, sobre a Pártida, sobre o Caim, o que que eu vi deles em gameplay que talvez vocês possam hypar ou não esses dois personagens que chegarão esse mês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenxanxiaway, então bora conferir as nossas atualizações. Então aqui nós teremos o banner dos Virgens, né, então Araxique e Yasmita vai ser o banner de amanhã que a gente poderá coletar os fragmentos deles também a nossa escolha. Araxique é um personagem que nunca terá na pool de vocações, hoje os dois não são personagens tão interessantes assim, talvez eu até caga aí a noite um vídeo de PVP, né, com o Araxique pra vocês, mas... E tem um vídeo temático, né, de todos os Virgens aqui também no canal. Uma zoeira à parte, né, daqueles times temáticos, quadro virgem aí, quem quiser conferir essa coisa inusitada, vou deixar aí nos cargos, tá? Mas vamos lá, continuando, então nós teremos esse Watchmen Rover, eu tentei pegar aqui e traduzir, não consegui traduzir o nome, taquei aqui no Google pra ver se tem o nome dele em inglês pra alguém apresentando. Não tem também a mesma coisa, aconteceu com o próximo aqui, o Wild Songs, que não apareceu aqui. E eu fico imaginando que poderia ser aquele evento do, como fala, do pavilhão de música, mas eu não tenho certeza se vai ser não, por não ter traduzido, então fica aí, tenta a gente saber se vai ser essa vitrola aqui ou não, que nós temos aqui no servidor chinês, quatro vitrolas. Agora eu não sei quantos que tem no global, pra falar a verdade de qual. Mas enfim, continuando, nós teremos a confirmação do PVP Melee, o mundo subaquático. O mundo subaquático é aquele PVP Melee, onde tem o baúzinho, e destruindo o baúzinho, todo mundo ganha custo de energia menos um também. Então dá pra fazer algumas vantagens interessantes aí, exceto com o Afrodite Divino, né, que não seria interessante. Até mesmo o Afrodite Divino pode ficar atacando o baú do oponente, facilitando isso aí pra ele também. E você diminuindo os custos pra gerar rosas extras pro Afrodite Divino. Seria aí o pior personagem pra utilizar. O pior não, né, porque ele ainda pode fazer seus escargos, mas ele ficaria levemente enfraquecido com esse PVP Melee. Teremos o gasto de flores, e pra quem tem 15 mil diamantes ficará super feliz. E a compra do grupo privilegiada, que é aquele evento Patreon que você pode comprar alguns itens adicionais, inclusive a skinflip, né, aquelas florzinhas rosas do skinflip, que não foi informado aqui. Talvez o skinflip pode ser o nome do evento da skinflip, né, do Shiryu, aqui do... né, que deve chegar como visual. Talvez pode ser o nome dele, embora eu acho que não, no nome do Shiryu. Porque aqui o Shiryu pode ser até mais esse Once Land Rover, né, pode ser o skinflip do evento do Shiryu. Os outros eventos que não foi confirmado aqui é o Novo Cosmo Amarelo, talvez algum desses dois aqui pode ser o Novo Cosmo Amarelo, o nome dele. Tentei traduzir aqui o nome do Shiryu e do Cosmo, realmente não dá pra saber aí pelo nome, tá certo? Outras coisas que nós teremos aqui também é a lenda do Arayashiki, que não foi informado aqui, que saiu nos spoilers. Talvez amanhã apareça, se eu esquecer de mostrar, fica ligado, dá uma conferida aqui pra ver se ele vai estar depois do Shun também. Continuando aqui, referente aos não informados. É a partida, né, aí nos duelos sagrados, que infelizmente ela não foi informada aqui, que eu acredito que ela vai sim chegar amanhã. Afinal de contas, a gente tá na semana aí do Jamiel e normalmente ela vai chegar na quarta-feira das finais do Jamiel. Vocês tão fazendo as missões aqui? Eu lembrei de fazer ontem pelo menos, né? Então essas aí foram as informações divulgadas oficialmente e não divulgadas para a próxima atualização, que vocês tão ligados amanhã, né, após a atualização, né, umas 8 horas mais ou menos, eu devo postar aí pra vocês. Agora falando um pouquinho sobre as novidades, né, de banners inéditos, a galera tá mais hypado com a partida do que com o Kaiser. Isso aí tava meio óbvio, né, mas muitos ainda não estão hypado com nenhum dos dois, né, o Skip aqui tá quase metade dos jogadores sem interesse algum na partida e do Kaiser. Isso aí é bem paia, principalmente pro Kaiser, que é um personagem de leão que a galera tá com ótimas expectativas. E continuando aqui, ontem também eu postei o vídeo do Kayn CR nos duelos galácticos, eu achei muito legal o Kayn CR e resolvi fazer essa enquete aqui também, qual foi, exceto o Thanatos, o CR que a galera mais se interessou. E aqui o Shura Sapuri ainda continua como um personagem que a galera tá gostando muito. Lá no servidor chinês, eles não estão utilizando, dos cinco aqui, o que está sendo mais utilizado é o Kayn, quando eu comecei a pegar aqui as gameplays do Kayn, lembrando que eu fui procurar também mais ontem. Então já tem uma semana que o Kayn praticamente foi lançado, uma ou duas semanas, não lembro quando que eu fiz aí o último vídeo do Kayn agora, mas tem pelo menos uma semana e ele é o CR mais utilizado. Ele ficou em segundo lugar aqui, no hype dos jogadores acharam que é a melhor, e o mais inusitado é a Exclamação de Atena, eleita aqui pela comunidade, o pior CR lançado esse ano. Mas por isso que eu também dei aquela esquipada, o Death Tower aqui ficou na frente do Milo Divino, né, e coitado do Milo Divino. Então isso aí é um pouquinho da mostragem do hype da galera, dos últimos CRs, como é que está. Então o Kayn ficou aqui, tá bem receptivo, afinal de contas ele ficou em segundo lugar, não com uma diferença tão grande dos demais, mas pelo menos ele ficou em segundo lugar, mostrando que uma boa parte da galera realmente curtiu aí o CR do Kayn. Falando então aqui dos spoilers, eu vou deixar o vídeo nos cards caso vocês queiram ver também, e referente ao CR do Kayn, o que que eu achei dele? Cara, eu achei que tá muito legal, dando um resumão assim pra vocês, eu acredito que ele vai virar meta, obviamente ele vai chegar no final do mês, vai chegar na loja pra comprar mês que vem, Sim, então ele deve aparecer mais em agosto aí pra gente, mas eu estou com boa expectativa que ele vai se tornar um personagem meta e que deve aparecer aí no Jamial do mês que vem, já que no global ele não terá essa oportunidade. Mas no chinês eu vou mostrar como que tá a adesão do Kayn também e a adesão do Kaiser, que eu acho que não deve ter adesão, mas eu vou mostrar pra vocês essa confirmação na próxima segunda-feira, né, quando vai ter aí o Jamial do servidor chinês. Então, as minhas expectativas não são ótimas assim, porque o Kayn, ele depende de uma build específica, que é o que, né, build que não seja top speed, que é uma build hoje que também tem sua relevância do meta, mas ele, pra builds lenta e build mediano no speed total, ele vai ser um personagem bem interessante pra alterar principalmente essas builds top. Pra quem viu o vídeo, viu que ele conseguiu reviver 3 unidades na rodada 1, isso é muito quebrado, né, o Kayn, o Kayn é aquele personagem que pode virar o jogo, né, que uma peça-chave sua falecera e aí ele reviveu, ou duas peças e por aí vai, né, aqueles combinhos malditos aí, principalmente quando você não tem muita proteção. Mas o Shun MM sempre ajuda nessa situação também com o Kayn. Continuando aqui, temos a parte desse que é o último vídeo que eu postei, né, ela no Jamiel. A parte dele tá tendo uma adesão razoável, beleza? E, assim, ela é uma personagem que eu acredito que vai sim se tornar meta, talvez ela não vai aparecer tanto igual é um Odisseus, talvez igual é um Hypnos, talvez igual é uma Sasha, mas eu acredito que ela vai aparecer aí razoável no PVP. Por exemplo, como é uma Persephone, como é um Oneiros, né, que há um Alone, por exemplo, que vira e mexe, às vezes eles aparecem aí, não são personagens ruins, né, mas são personagens aí bem pontuais que incomodam aí no meta também. O Albapka que deu uma quedinha aí, mas ele às vezes costuma aparecer. Então a partida, embora ela não se tornou uma personagem tão quebrada, igual a um Thanatos, igual a uma Serafina, igual a um Shun MM, uma Artemis, Odisseus, que toda hora vai aparecer aí pra nos incomodar um cano de gêmeos, ela vai ficar naquele segundo escalão que, talvez se você jogar duas horas de duelo galáctico todos os dias, você vai encontrar algumas partidas com a partida. E seria isso, não é aquela duas horas de DG que você vai jogar que você não vai encontrar ninguém, igual, por exemplo, eu às vezes jogo duas horas de DG, não encontro o Sukiyo, não encontro, por exemplo, às vezes a Lone, né, tem vezes que eu não encontro a Lone, pra vocês terem ideia, não encontro o Mundo Divino, deve estar até que eu encontro bastante, né, às vezes eu não encontro, por exemplo, aqui, o Lunizinho, que é um personagem aí relativamente bom, né, então, tem uns personagens que aparecem esporadicamente, né, nas minhas lives e tal, mas a parte deve aparecer aí com uma certa frequência, porque ela é uma personagem que incomoda bastante, né, depende, ela incomoda quem tá mais na frente da fila, e pra quem não sabe, ela muda alvo selecionado e não alvo atacado, então ela vai mudar o alvo aí do, do, como é que fala, do reset da Artemis, ela vai mudar o alvo, por exemplo, do Hypnos, do Pesadelo, então os Pesadelo vai tudo pra partida, por exemplo, então ela incomoda alguns personagens, só que ela vai incomodar mais quem tá na frente, porque ela tem aquela 50% de chance de dar aquele provoke, né, e ela é muito chata, só que ela fica mais OP a partir da rodada 2, que ela tem que ativar o Zói pra ela tancar mais dano, porque ela fica muito vulnerável até ela ativar os olhos de Coruja, né, pra quem viu o vídeo nos duelos sagrados viu que ela apanhou pra caramba em algumas times de Artemis, por exemplo, por causa disso, mas ela é uma personagem que incomoda bastante e tanca muito, beleza? Então eu tô com boa expectativa pra ela, e isso que pra ela é ok, você vai ter menos a estratégia da partida, mas ela é uma personagem que não é ruim, ao contrário do Kaiser, que não mostrou muito seu potencial, que vai ser lançado aí amanhã, e vamos ver se eu vou conseguir encontrar gameplays dele também pra trazer essa semana, mas amanhã eu vou trazer também o vídeo dele buffado pra vocês, pra ver se a gente consegue ver uma diferença no dano dos aliados, né, vou ver se eu monta alguma build lá bem pontual pra usar o canon, né, usar, por exemplo, bufar o fantasma do canon. Vamos ver se eu vou conseguir trazer esse combinho amanhã pra vocês, tipo, ah, vou usar um Death Terus no MDM. Pô, o fantasma do canon vai ficar fortão, vai ficar fortão mesmo, vamos ver, já que pra quem não viu o vídeo de ontem, o Kaiser levou um buff, e um dos buffs é aumentar aí 25% do dano, né, do canon mesmo, e 50% do dano do fantasma, ou seja, 75% de aumento de dano. Isso é muita coisa, vamos ver se isso vai funcionar, beleza? Mas isso aí eu trago amanhã no vídeo da tarde pra ver se realmente vai dar uma brilhada ou não. Mas é isso, galera, o que eu tenho pra comentar com vocês sobre as minhas expectativas, da parte do Kayn, e referente ao Kaiser, ainda tem que avaliar ele um pouquinho no DG, e ver se a galera do Aptir lá dos lendários vai se inspirar em fazer algumas builds que eu não havia pensado, e ver se vai aparecer no Jameá pra ver algumas builds que eu também não havia pensado, que eu posso mudar a minha opinião sobre o Kaiser, beleza? E vamos ver também se esse teste que eu tô querendo fazer essa ciência amanhã vai funcionar. Tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, e a gente se vê então no próximo vídeo, valeu, e fui! Ah, se você sabe quais são esses dois eventos, deixa aí no comentário, que aí eu fixo o comentário aí pra galera que ainda não pegou qual evento, valeu, e fui! Aqueles lá em inglês na nossa digitalização. Fui! Tchau, tchau, tchau!